E mais uma vez o nosso bloco cozinhando com riso com o riso. Tudo bom riso? Tudo bem. Bem-vindo de volta. Vamos de volta. Só que hoje o riso trouxe uma receita doce, é isso? É, um doce bem gostoso que o pessoal vai gostar, com certeza. E prático acima de tudo? Prático, não tem muito segredo não. Qual que é a receita que você trouxe para gente hoje? Bom, a receita é um merengue de morango, a base, a base do queijo mascarpone. Ai, que delícia, diferente, né? É bem diferenciado, você traz umas coisas bem diferenciadas para cá, né? É isso aí, essa é a cara do riso, praticidade e o diferencial, né? Com certeza. Sempre com produtos de altíssima qualidade, né? Com certeza. Esses produtos lá do riso. Chegou, tem mascarpone lá, tem os produtos que estão vindo aqui, tem todos lá. Exatamente. E o morango sempre do meu parceiro da Vila Hortifruti também, com os melhores produtos, sempre pesquinho, morango sempre muito doce. Rizô, então a gente vai precisar, que eu vi que você colocou, suspiro, o morango, o mascarpone e o leite condensado. Só isso? Só. Perfeito. Não tem segredo. Bora lá. Vamos lá. Leite condensado. Uma caixinha. Todo mundo gosta, uma caixinha. Pode comer assim, de colher só? Ah, isso aqui é tentação, né? Já tá pronto. Aqui é o queijo mascarpone, tá? Aí ele vai ter essa consistência aqui, ó. Tá? Perfeito com um requeijão, na verdade, né? É como se fosse um requeijão mesmo, né? Isso. Agora bate um pouquinho, até virar um creme aqui, tá? Tá. Aqui já incorporou os dois, pode ver que deu uma consistência um pouco... Líquida, né? Líquida, né? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Tá, ótimo. Tem muito segredo não. Tá. A gente vai pra montagem agora, e depois se quiser levar pra geladeira. Pra geladeira, né? Você pode até levar. Eu gosto de levar, entendeu? Tá bom. Aqui eu vou cortar em rodelas, esse corte em rodelas que eu gosto de fazer, mas também você pode... Cortar em cubinhos, né? Fazer em lâminas aqui também, ó. Entendeu? Tá. Então tem muito ou até mesmo em cubinhos aqui, aí vai dar... do gosto de cada um, tá? Certo. Aqui cada um monta do seu jeito, tá? Certo. Eu vi o cenário do meu jeitão aqui. Ó, a moda do mesmo. É, é. Não tem muito segredo não. Então vai um pouquinho do... do creme. Do creme, tá? Uhum. Do moranguinho. Um pouco de morango. Tá. Vai vir aqui e vai quebrar o suspiro em cima. Ah, tá. Ótimo. Tá? Tem muito segredo também não. Mais um aqui, ó. Aí você volta um pouco mais com o creme no ovo. Morango. Volta com o morango. Fazer outra caminha. E é bonito, né? Assim, colocar na taça transparente. Com certeza. E vai aparecendo, né? As camadas. Volta com o suspiro de novo. Se você quiser, você faz uma decoraçãozinha aqui com... Faz um charme, né? É, faz um charme aqui, ó. Com moranguinho fresco. Com morango e... Só dá uma outra. Nossa. Prontinho. Chegou aquele momento preferido do programa. Porque ele não é bobo nem nada, ele já fez a da gravação e já fez... É, a parte, né? Deixa um pouquinho a parte pra gente, né? A parte pra ele, né? Então, ó. Aliás, Bruno, mostra aqui de pertinho. Ele fez a versão Gra e a versão Riso, tá? Vocês podem perceber por quê. Ele gosta mais desse creme. Então, é até legal a gente falar isso, Riso, porque não existe uma receita, né? Não, aí... Assim, existe o padrão e depois a gente vai adaptando, né? Cada um faz do jeito que gosta. Se você gosta mais morango, coloca. É isso. Mais creme, mais suspiro, né? Então, aqui, tem a versão Riso e a versão Gra. Será que ficou bom, Riso? Que lindo está, né? Um, dois e... Hum... Eu amo morango, então. Hum... Hum... Tá ótimo, hein? Ficou simplesmente sensacional. Delicioso. E aí, ó. Aqui a receita, o creme ficou bem líquido, né? Mas pode, se você prefere algo assim mais consistente, você pode fazer o creme, como você falou, né? Deixar descansar um pouco na geladeira e depois... E depois montar. Montar. Ou, depois de montado, leva pra geladeira um pouquinho. Leva pra geladeira também, isso. É que aqui a gente não consegue esperar, né? A verdade é essa. Não dá pra esperar, a gente não consegue. Porque a gente tem, assim, uma lombriga bem grande e a gente já quer fazer e já quer comer. Hum... Riso, muito obrigada. Obrigado a você. Por compartilhar com a gente essa receita, essa doçura de receita, porque realmente ficou simplesmente sensacional. Ótimo. Espero que vocês tenham gostado também. Transcrição e Legendas Pedro Negri